e dando continuidade as nossas vídeo-aulas sobre orientação a objetos na aula passada nós vimos que é bem simples criar aqui um método para definir algumas propriedades para o nosso objeto tomando como base ainda o assunto anterior eu vou criar aqui agora um segundo método tá eu vou até fazer uma cópia pessoal isso aqui para a gente não ficar perdendo tempo tá com coisas triviais isso aqui vai definir para mim agora uma bola de futebol vou salvar isso aqui e agora é o seguinte pessoal lembrando também pessoal que eu coloquei aqui olha só bola golfe apenas é por vontade própria tá eu não sou obrigado a colocar bola aqui só porque a minha classe chama bola o meu método ele não tem que ter bola aqui no nome tá eu poderia colocar aqui qualquer coisa tanto é que eu vou até mudar esse nome aqui agora para set futebol ok isso aqui vai ser para nós uma bola de futebol eu vou passar um raio de 11 para ela vai ser futebol tá uma string aqui então agora eu tenho dois métodos um que define eu vou até marcar aqui embaixo um comentário pessoal só para a gente saber que é o fim e da classe bola tá lembrando que também pessoal se você não nunca utilizou aí eu não te pede mais mais se você segurar o control do teclado e girar aqui o scroll do mouse ele aumenta e diminui o texto olha só ok aí você verifica e qual é a opção que melhor se enquadra aí no teu gosto tá você giro o scroll do mouse segurando o control do teclado ele aumenta e diminui o texto ok se você quiser também se você vier aqui em configurações temos aqui configurador de estilo veja que eu tenho aqui olha só várias colorações aqui para para a interface tá veja que eu tenho aqui a desculpa só é aqui em cima olha só veja que eu tenho aqui alguns estilos olha só olha lá não sei se tem algum aí que se enquadra aí no teu gosto olha só isso aqui até bacana né esse aqui esse preto aqui é bem bacana esse preto aqui até bacana esse esse estilo aqui deep black ok eu vou deixar isso aqui vou salvar aqui fechei bom pessoal então é isso aí já defini aqui uma outra e já defini um outro método aqui set futebol vou lá no meu index.php e vou agora chamar e vou criar aqui um novo objeto tá vou criar aqui um objeto chamado futebol e esse futebol vai receber a minha classe new bola também como nós já 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 falamos anteriormente e agora eu preciso passar também aquele método tá então vamos lá o meu futebol passo aqui o ponteirinho o meu método se chama set futebol tá pessoal eu não precisaria falar ok mas eu quero lembrar mais uma vez o php ele é sensível ao case ou seja ele é case sensitive então não se esqueça maiúscula e minúscula fazem diferença aqui no php bom chamei aqui o meu método set futebol e agora eu vou eu até vou pegar isso aqui pessoal eu vou dar outro hr aqui e vou agora dar um var dump no meu objeto futebol vou salvar aqui atualizo e veja que agora eu tenho aqui um objeto bola ser que ele é três significa que é o terceiro objeto aqui da e que eu instantei da minha classe raio 11 textura 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 ondulada aplicação futebol beleza pessoal bacana perceba que nós temos três objetos aqui aqui é em meu arquivo e eu tenho três objetos aqui eu tenho o bola o bola golfe e o futebol tem três objetos ok cada um com sua particularidade com suas particularidades e nenhum deles interfere e influencia nos outros objetos ou seja eu tenho uma única classe chamada bola que tem essas propriedades esses atributos e eu consigo manipular individualmente através dos métodos lá da minha classe chamada bola tá veja que eu tenho aqui a minha classe bola passei aqui os atributos tenho aqui o meu primeiro método bola golfe que define uma bola de golfe o outro método que define uma bola de futebol e todos eles trabalhando de forma individual ok é para isso que nós utilizamos propriedades métodos na programação orientada a objetos ok pessoal na próxima então a gente volta e vamos fazer mais algumas observações sobre os métodos